Existem momentos na vida, que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor, que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança, de um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento, e o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pincos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pincos da chuva, com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia Entre a pernumbra, um rosto, na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas, jamais se aputou sonhos meus Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pincos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pincos da chuva, com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos, do sereno da madrugada Meu violão velho no gando, já não faço mais serenata Abraço o calor do sol, choro quando vejo a lua A ceira das canções lindas, que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pincos da chuva, com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pincos da chuva, com flores pra lhe oferecer Molhado com os pincos da chuva, com flores pra lhe oferecer